Lá no Burrê, mas foi muito legal a experiência quando eu fui, porque o futebol da República Tcheca, até então, para mim, era uma novidade, eu não conhecia ninguém. Eu não sabia para que clube eu estava indo, não sabia se era um clube grande, se era um clube pequeno. Eu sabia o nome do clube, mas eu não tinha noção. Eu não sabia quem era o maior clube da cidade, eu não sabia que a capital era a Praga, eu não sabia nada. Até então, eu estava completamente leigo. E eu lembro que, quando eu cheguei, eu fui passar por uma avaliação, eles me disseram você vai fazer três jogos, que a gente vai te avaliar em três jogos. Depois disso, vamos decidir se você vai ficar ou não. E um desses jogos era contra o Esparta, que é um dos maiores de lá. E eu não sabia na época. Nós fomos jogar contra o Esparta, que era um clássico, porque os dois eram de Praga, só que o Burrê, mas era o menorzinho. Nós fomos jogar contra o Esparta na casa deles, e o Esparta era, de certa forma, o bicho papão ali, o maior na época até então, que o Slávio ainda estava sumindo aos poucos, mas até então era o Esparta. E nós vencemos de 1x0 com um gol meu, entendeu? Lá na casa deles. E eu não sabia que eu tinha feito algo assim, que para eles foi grande, né? Eu só fui entender depois que, quando acabou o jogo, no meio do campo, o diretor já veio na minha direção e falou, procura amanhã no escritório, que a gente vai assinar o teu contrato. E ali eu falei, por causa desse jogo, eu não pensei que fosse tão importante assim. E ali eu percebi que, pô, a gente tinha vencido um clube grande, que até então eu não sabia, com um gol meu, e eu fiz uma grande partida também. Então, ali eu consegui me firmar, e eu fui começando a entender onde eu estava, o clube que era, fui conhecendo a torcida, como você falou, um estádio pequeno, e a torcida fica ali, a torcida que apoia o tempo todo. Dos clubes que eu joguei, em toda a minha carreira, foi a melhor torcida que eu pude experimentar de perto, uma torcida que apoia, que está em todo o jogo, e que sempre faz uma festa bonita. Foi uma das torcidas que eu mais gostei, assim, de fazer parte do clube que tem essa torcida, foi a do Bohemias, inclusive. Foi muito bacana a experiência. É, porque eu faço uma analogia quase com o meu time, que eu sempre falo, eu sou ponte preta. Sim. Para quem torce para ponte preta, torce muito, cara, porque... É verdade. O Bohemias era a terceira força, ou é a terceira força de Praga, e querendo ou não, acaba sendo muito querido, por aqueles que gostam de torcer pela minoria, e aqueles que são bem tradicionais, acabam abraçando ali, é um time bem família, é um clube bem família, a torcida é muito família. Tanto que tem jogadores lá, que desde a minha época, quando eu estava até hoje, estão lá. Eles gostam de estar juntos, gostam da família ali, e eles criam um laço realmente com o clube. Inclusive, tem um jogador que estava na mesma época que eu, que a gente chamava ele de Peppa, ele estava, se não me engano, com 43 anos. Era um dos capitães, e jogou até a temporada passada, ele bateu o recorde da Liga Tcheca de jogadores mais antigos a jogar, e praticamente a carreira toda no Bohemias. Você vê como eles criam realmente um laço com o torcedor, com o clube. É um clube muito família, é um clube muito legal.